Ela, ao invés de me dar um benefício, ela me deu um malefício. Minha frequência cardíaca subiu e eu quebrei. Eu não tenho o hábito de utilizar a cafeína como pré-treino. Só que um belo dia, uma prova de 10 quilômetros, eu fui fazer essa prova e eu estava muito confiante que eu ia conseguir melhorar o meu tempo nos 10 quilômetros. Fiz tudo conforme manda a receita. Tomei bem, aumentei a quantidade de água no dia anterior. Comi mais carboidrato. Cheguei no dia da prova, fiz o pré-treino. Tomei o meu estimulante, que é a cafeína. Fui para a prova, fiz aquecimento, fiz educativo. Estava bem concentrado na prova. Cara, larguei. Passei o primeiro quilômetro muito forte. Segundo quilômetro, aí já subi um pouquinho. Do segundo para o terceiro, cara, mas me deu uma sensação tão ruim e assim, parece que desligou o carro mesmo, desligou o motor. Tava, de repente, baixo. O cara mais baixou. Que foi um sentimento, caraca, meu irmão, o corpo não respondia mais. O que aconteceu? Quebrei. Fiz tudo certo, velho. O que estava diferente? Eu lembrei. Caraca, bicho, eu tomei cafeína. Ela era uma dosagem... Você compra já o pré-treino, né? Pronto. Então, a dosagem era maior do que eu estava acostumado. Ela, ao invés de me dar um benefício, ela me deu um malefício. Minha frequência cardíaca subiu e eu quebrei. 4. 5. 7. 8.